Deve ser o cometa, ó. Estou visualizando com uma câmera de celular Samsung A71. Está no zoom máximo. E a perfeição está sendo prejudicada por causa das luminárias da rua. Não está tão escuro, mas deve ser o cometa. Deve ser o cometa C22, verde, cauda azulada. A dimensão é muito pequena. A dimensão é muito pequena. A dimensão é muito pequena.